Em relação a essa questão das pessoas terem essa... Eu acho que eu estava escutando um pouco e estava pensando o seguinte, as pessoas, inclusive mesmo quem não viveu a ditadura e tem saudade da ditadura, eu acho que as pessoas têm saudade do tempo em que o capitalismo precisava das pessoas. A gente hoje vive num tempo em que o capitalismo não precisa mais das pessoas. Então tem um autor que a gente também tem trabalhado bastante, acho que é o antropólogo, que é o Bruno Latour. E o Bruno Latour tem uns trabalhos, ele tem uma fala que eu acho que ela é muito contundente, ela ajuda a gente a entender um pouco o cenário e até passar um pouco dessa posição de culpa e pensar o que fazer, embora seja uma posição bem pessimista. O Bruno Latour vai dizer o seguinte, num determinado momento, e esse momento recente agora, dessa década de 2010, o 1%, a elite ou os poderosos, perceberam que na Terra não tem espaço e recursos para todo mundo. E aí há uma clara questão que está relacionada com a questão de mudança climática, com a questão de migração e com a questão, inclusive, de que vários tipos de coisas que o capitalismo precisava de pessoas, e agora o capitalismo, a gente tem tendência, tem algumas pessoas que mostram, inclusive, diferentes pesquisas climativas, que dizem que num futuro muito próximo, 60% dos 50, 60% das atividades que hoje são feitas por pessoas vão ser feitas por robôs, por máquinas, por automação. Obrigado. 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 Obrigado.